Ele falou assim, cara, ele fala até hoje, ele fala, não, eu não vou assinar nada, negócio de conteúdo, nem privo assinado, nunca vou assinar, porque eu acho que quem assina é cara loser, cara fracassado, o que que vocês, vocês já ouviram isso? Várias, várias. E aí, o que que vocês acham disso? Olha, eu acho que assim, tem muita coisa diferente por aí, mulher, homem, coisas, cada um com a sua personalidade, cada um com a sua fetiche, cada um com a sua fantasia, cada um com a sua imagem, eu. Eu assino, juro, eu acho que eu gasto uns 600 reais por mês só de assinatura, porque, tipo assim, você nem consegue ver tudo, né? Porque, tipo assim, lá onde tá os free, né, X, Red, esses negócios doidos aí, é um negócio que é muito fácil, acesso normal, assim, de se ver, agora as outras pessoas a gente já admira mais, é uma pessoa que a gente admira que não é tão fácil o acesso, que é o que a gente é. A gente aperta a curiosidade. É, a gente também, entendeu? Eu também assino. Eu gosto, eu não acho que o cara é... O cara é loser, o cara é fracassado e tal, porque assina uma parada dessa, não? Não, de jeito nenhum. É, ele falou, ah, puta, nada a ver. Eu sou uma fracassada, então, que é o ano que eu assino.